O presidente Michel Temer estreou nas Nações Unidas nesta segunda-feira com um discurso em defesa dos direitos humanos. Disse que a crise de refugiados, que segundo a ONU atinge mais de 65 milhões de pessoas no mundo, é resultado de guerras, repressão e extremismo. As preocupações legítimas dos governos com a segurança de seus cidadãos devem estar em consonância com os direitos inerentes a cada ser humano. Se abrirmos mão da defesa intransigente desses direitos, estaremos abrindo mão da nossa própria humanidade. Para os líderes mundiais aqui nas Nações Unidas, o presidente Michel Temer defendeu que a responsabilidade para com os refugiados deve ser compartilhada e que o Brasil tem propostas em comum com outros países da América Latina, além de integrar os refugiados na sociedade brasileira. Estamos engajados em iniciativas de reassentamento de refugiados de nossa região, com especial atenção para mulheres e crianças. Em nosso país, mesmo antes do reconhecimento de sua condição migratória, os refugiados têm acesso universal a emprego e a serviços públicos de educação e saúde. E trabalhamos com as Nações Unidas para assegurar agilidade aos procedimentos de concessão desse status. Também com nossos irmãos latino-americanos. Estamos empenhados em múltiplas iniciativas em favor dos refugiados. Michel Temer ainda lembrou que pela primeira vez as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro tiveram equipes de refugiados disputando os jogos e que o Congresso Brasileiro analisa uma nova lei de migração no Brasil. Em nosso parlamento, encontra-se já em estágio avançado uma nova lei de migrações. O nosso objetivo é garantir direitos, facilitar a inclusão e não criminalizar a migração.